Bem-vindo de volta! Nessas últimas semanas, espero que tenha começado a pôr o método em prática. Se imagine no seguinte cenário. Cada novo item em seu radar de pendências foi para a lista de próximas ações. Talvez até diretamente para uma pasta de referência específica, ou virou um compromisso em seu calendário. Você se sentiu cada vez mais leve, relaxado, e aí um problemão explodiu do nada, bem no seu colo. Esse imprevisto se tornou prioridade máxima. Depois de resolvida a situação, os dias seguintes pareciam um déjà vu. Tudo voltou a ser uma bagunça e o seu sistema foi pelos ares. Você se viu de novo naquela segunda-feira da nossa primeira aula. Hoje, vamos incorporar a arte de fazer acontecer em sua rotina de uma forma que nem as piores crises te tirem do eixo. David Allen vai te ajudar a decidir qual a melhor próxima ação a ser executada e a manter o seu sistema. Chegamos na última parte do livro. Na primeira aula, olhamos de forma geral como a arte de fazer acontecer é uma prática estruturada para lidar com suas demandas diárias e projetos pessoais e profissionais. Na segunda aula, construímos nosso sistema. Aprendemos a praticar a produtividade sem estresse, organizando o fluxo de trabalho. Nessa aula, conversaremos sobre a rotina semanal, organização de projetos, e entenderemos o poder dos princípios-chave utilizados por David. Muitas vezes passamos dias, semanas e até meses sem conseguir olhar para o lado. Uma carga crescente de informações se acumula ao nosso redor. E-mails não lidos, contas a pagar, amigos e família precisando de uma ajuda, um novo projeto no trabalho. Nesse redemoinho, nem sempre é possível deixar o nosso sistema em ordem. Para mantê-lo sempre em sua melhor forma, faremos uma revisão semanal. Vamos iniciá-la da mesma forma que começamos a primeira implementação explicada na última aula, através da captura. Olhe para tudo o que aconteceu na última semana e recolha cada ponta solta em sua caixa de entrada. Comece com os itens analógicos e digitais, como contas, mensagens e outros documentos. Depois, siga vasculhando sua mente e lembre de usar os gatilhos. Agora você já sabe, esvazie sua caixa item por item. O próximo passo é revisar as listas e calendário do sistema. O primeiro local que você precisa atualizar são suas listas de próximas ações. Retire os itens que já executou e adicione os lembretes que acabou de capturar. Em seguida, vamos dar uma repassada em nosso calendário. Olhe primeiro para os eventos que já aconteceram, o seu passado recente. Observar as reuniões e compromissos passados ajuda a lembrar de qualquer ação ou pendência que possa ter passado despercebida. Depois, olhe para a próxima semana e até mais além. Esse é o momento para pensar sobre possíveis preparativos e ações que você precisa executar antes desses eventos. Por fim, dê uma olhada na sua lista de aguardando respostas. O que foi entregue? Risque. O que ainda não teve uma devolutiva, olhe as datas de solicitação para saber se um acompanhamento mais próximo é necessário. Com essa primeira camada em ordem, podemos olhar para um horizonte um pouco mais amplo. Revise sua lista de projetos. Isso significa olhar projeto por projeto e garantir que existem próximas ações para cada um. Isso garante que todos estejam em andamento. Da mesma forma, sua lista de algum dia, talvez, alimenta a lista de projetos. Essas duas últimas etapas abrirão caminho para um nível muito superior de gerenciamento, a capacidade de ser criativo. E para dominar esse último degrau, primeiro precisamos entender como executar o dia a dia. São 10h32 de uma terça-feira. Você acaba de sair de uma reunião com várias anotações sobre próximas ações. Logo, vê uma mensagem de seu líder sobre um assunto urgente. Faltam 13 minutos para o próximo compromisso. Você está em sua mesa e dois relatórios financeiros esperam sua aprovação. Aí você se pergunta, o que eu devo fazer agora? O desafio de executar no mais alto nível de produtividade é saber o que fazer. Para isso, você precisa confiar em sua intuição. E David Allen pode te ajudar a conquistar essa confiança. O primeiro critério para decidir o que fazer é observar o contexto em que você está. Nas nossas listas de próximas ações, temos diferentes locais e ferramentas que guiarão esse contexto. Se você está na sala de espera de um cliente e tem acesso ao seu telefone, pode ser uma boa hora para uns telefonemas rápidos. Outro ponto importante é quanto tempo você tem disponível. Ter pequenas ações para fazer nos intervalos te dão pequenas vitórias nessas tarefas executadas na primeira oportunidade. O último critério é a sua disposição. Se você está no final de um dia exaustivo, já não tem energia para tarefas complicadas. Este seria o momento para conquistar as vitórias fáceis sobre as tarefas que você nem precisa pensar para fazer. Mesmo sabendo exatamente o que fazer, aposto que todos os dias você precisa lidar com novas prioridades que aparecem de todos os lugares e interrupções que te travam o progresso a cada 15 minutos. Essa é a realidade da maioria das pessoas. É uma batalha entre assuntos importantes que você já mapeou e tem em suas listas e situações urgentes que aparecem sem avisar. As prioridades sempre serão relativas dentro de cada novo cenário e exercitar o poder de decisão constrói essa confiança de estar no caminho certo. Essas etapas de decisão estão intimamente ligadas aos horizontes que comentamos rapidamente na primeira aula. Podemos fazer uma analogia desses horizontes como se estivéssemos observando nossa vida subindo os andares de um prédio. No térreo, tratamos das próximas ações e dos projetos. Em nosso dia a dia, observamos o contexto, tempo e energia para executar o que deve ser feito. Já pelo meio do edifício, olhamos para as nossas atuais áreas de responsabilidade. Elas estabelecem nossas prioridades e clareiam um caminho à frente. Por fim, lá da cobertura, vemos os objetivos dos próximos anos e o propósito de vida. Esse é o nosso horizonte de longo prazo. Em seu livro, David não foca muito nesses últimos horizontes. O motivo para isso será explicado ainda nessa aula. Para enfatizar a necessidade de mais planejamento informal nos seus projetos pessoais e profissionais, vamos novamente tratá-los como um tópico à parte da rotina usual de próximas ações. Lembra quando comentei que o nível certo de planejamento é quando um projeto não chama mais sua atenção como uma pendência? Bom, ainda precisamos gerenciar nossos projetos quando falta alguma coisa para ser esclarecida e detalhada. Ou então, quando aparecem mais ideias a todo momento e precisamos registrar esses pensamentos para não perder nenhuma informação. Para o primeiro caso, você precisará revisitar duas das cinco fases do planejamento natural de projetos. Quando seus projetos começarem a apresentar atividades como coleta de dados, isso significa que você precisará rever algumas ideias. É hora de voltar para o Brimstorm. Isso lhe dará mais insumo para trabalhar nas questões do projeto. Se você está precisando organizar as notas com muita frequência, é tempo de revisitar a fase de organização. No segundo caso, o principal ponto a ser trabalhado são as ferramentas que te ajudam a dar conta das atividades de planejamento e execução de um projeto. Essas ferramentas irão variar de acordo com a complexidade do seu projeto e suas preferências pessoais. Se você curte o mundo analógico, segue em alguns instrumentos importantes. Tenha uma boa caneta, sempre consigo. O par da caneta, o papel, também deve estar sempre ao seu alcance. Prefira folhas de fichário ao invés de caderno. Elas são mais fáceis de ordenar. Quadros brancos e flipcharts são excelentes para pensar. Eles também são úteis para deixar ideias nas paredes durante um longo tempo e depois ir refinando aos poucos. Por fim, fichários te ajudarão a organizar todas as notas de materiais de referência e projetos em andamento. Para quem é mais digital, as ferramentas equivalentes são recomendadas pelos mesmos motivos. O dispositivo certo para tomar as notas é como uma caneta confortável. Tem hora que um celular te dá agilidade. Em um outro momento, um notebook facilita a visão do todo. Dentro desses dispositivos, o software apropriado é o nosso papel de escrita. Um software muito complexo pode mais atrapalhar do que ajudar. Por outro lado, um software muito simples não dá conta de projetos em que a coordenação de times e tarefas escala rapidamente. Assim como as lousas de sala de aula, telas grandes te dão espaço para a criatividade. A organização por pastas e tagueamento ajudam muito na hora de encontrar tudo o que você anotou. Todas essas ferramentas e, na verdade, todo o método que conversamos até agora têm um objetivo poderoso. Transformar o tempo perdido com preocupações sobre entregas atrasadas, assuntos mal resolvidos e projetos sem pé nem cabeça em momentos de reflexão que te dão a chance de estar à frente desses desafios. Mas como atitudes simples como anotar uma pendência e identificar o que precisa ser feito têm o poder de mudar a forma como lidamos com nossas vidas. Como você já percebeu, David Allen é um cara pragmático. Ele desenvolveu um método GTD com base em décadas de consultoria em produtividade. A cada teste e observação, foi construindo um método de forma empírica. Dois hábitos são a base do método de David. Tirar a pendência de sua cabeça e definir a próxima ação que a levará a um estado mais próximo de sua conclusão. Esses dois pontos atuam em conjunto para te ajudar a lidar com os problemas em sua vida. Utilizar o GTD é a diferença entre tomar atitudes quando um problema explode em suas mãos e tratá-lo assim que aparece em seu campo de atuação. Mas não é só isso. Pensando na psicologia de como lidamos com nossas pendências, cada laço aberto em nossa mente é um acordo. E lidar com os problemas não é nada mais se não gerir esses acordos que fazemos com nós mesmos e com outras pessoas. Essas promessas também geram sentimentos. Quando quebramos uma promessa ou até quando simplesmente não a esclarecemos, geramos um sentimento de culpa. E sempre que lembramos dessa pendência, o sentimento vem junto. Por outro lado, ao cumprir um acordo, sentimos alívio. Indo mais além, ao esclarecer o que deve ser feito, você está literalmente criando opções para mudar o mundo ao seu redor. Em seu trabalho, esse comportamento gera clareza sobre como atingir objetivos. Tente terminar uma reunião dizendo Ok, qual a próxima ação? E verá um resultado surpreendente. Ainda mais, defina as responsabilidades indicando quem irá executar a ação. Esses dois pontos levarão a produtividade do seu time a novos patamares. E tudo isso somado, cria um senso de empoderamento de que tudo é possível. Esse é o verdadeiro foco nos resultados. Tanto para indivíduos quanto para times, o GTD traz eficiência, que é fazer as coisas do jeito certo. Nada fica no limbo das memórias e promessas não cumpridas. E eficácia, que é atingir os resultados certos, pois tudo tem um plano de ação e resultados claros. Pensando nos horizontes que comentamos, o método GTD é desenhado para você dominar suas tarefas diárias e projetos. Segundo David, ao dominar essa esfera mais imediata da vida, você irá gradualmente liberar a sua mente dessas preocupações, dando espaço para avaliações mais profundas e criativas sobre os seus objetivos de longo prazo e propósito de vida. Avanços mais recentes sobre como entendemos os processos cognitivos explicam por que o GTD é tão bom. Nos aprofundando ainda mais no funcionamento de nossa mente, chegamos ao ponto central do método de David. Como vimos lá na primeira aula, nosso cérebro tem dois jeitos de absorver informações, as memórias de curto e de longo prazo. E o mecanismo que usamos para acessar essas memórias funciona por meio de associações. Ou seja, nossa mente é ótima em reconhecer padrões, pistas e lembretes. Eles funcionam como gatilhos. Por outro lado, nossa cabeça é péssima em lembrar das coisas sem o contexto adequado. O GTD preenche exatamente essa lacuna, mantendo toda a informação em um sistema externo que se torna uma extensão de sua mente. Duas características são otimizadas com esse modelo. Primeira, como agora você processa suas pendências, parte em sua cabeça, parte usando o sistema, você opera com uma cognição distribuída, aumentando sua capacidade de absorver, esclarecer e organizar conhecimento. Segunda, com sua memória liberada de todos os lembretes, há uma redução da carga cognitiva que essas pendências geram. Assim, seu cérebro fica livre para trabalhar criativamente. Quando liberamos nossa mente das preocupações do presente, é possível trabalhar no famoso estado de fluxo. Esse é um nível superior de foco, onde é possível verdadeiramente se concentrar em apenas um assunto. Ao olhar para o futuro, o método GTD te dá energia para encarar cada tarefa. Essa disposição vem dos gatilhos que você mesmo armou para te impulsionar em cada contexto. Esses lembretes, por sua vez, vieram dos planos traçados ao esclarecer as próximas ações. A proatividade é a chave para a alta produtividade. Agora sim, temos uma técnica completa para nos ajudar a atingir os mais altos níveis de produtividade. Vamos repassar o que vimos. Começamos nossas aulas entendendo o que inspirou David a criar o seu método. Vimos como controlar o fluxo de trabalho e planejar projetos de uma maneira natural, tirando o melhor das nossas capacidades cognitivas. Em seguida, passamos pelas fases do método, detalhando e personalizando cada uma para as nossas necessidades pessoais. Por fim, nesta aula, adicionamos rotinas para manter tudo sempre funcional, além de aprofundarmos os conceitos por trás do GTD. Finalizamos mais um livro incrível da Biblioteca Stonicot. Até o próximo. Bons estudos!